Veja nesta edição, começa a fiscalização de veículos estacionados em vagas para idosos e deficientes. A Avenida de Belém ganhará pistas extras. Novas tendências do comércio são debatidas em seminário nacional. Livro homenageia antropólogo paraense Eduardo Galvão. Estudantes paraenses recebem medalhas para a Olimpíadas Escolares Brasileiras. E a Amazônia Jazz Band e a Ópera João e Maria são atrações do Festival de Ópera do Teatro da Paz. O Nazaré Notícias desta quarta-feira, 31 de outubro, já está no ar. O Conselho Nacional de Trânsito garante por meio das resoluções 303 e 304 o direito de vagas em estacionamento a idosos e deficientes. A partir de amanhã, a Companhia de Transportes de Belém começa a fiscalizar o cumprimento dessa norma. Quem não obedecer pode levar até quatro pontos na carteira de habilitação. A fiscalização, que começa no dia 1º de novembro, visa garantir o direito de idosos e pessoas com deficiência. Nós fizemos uma regulamentação da prefeitura agora esse ano, que é a 003 de 2012, justamente para fiscalizarmos o cumprimento dessas resoluções que são do CONTRAN. Por lei, 7% das vagas, tanto em estacionamentos privados quanto em estacionamentos públicos, devem ser destinados a estas pessoas, sendo 5% para os idosos e 2% para pessoas portadoras de necessidades especiais. Todos os projetos de sinalização da CTBEL já estão saindo com esse número de vagas. Então, as vias que foram sinalizadas esse ano já estão com os 5% para o idoso e 2% para o deficiente. Então, todas essas vias que já estão sinalizadas, já demarcadas com o estacionamento, nós estaremos fiscalizando a partir do dia 1º de novembro. As vagas estão pintadas e marcadas com placas. Quem for flagrado e estacionado nestes locais, sofrerá penalidades. Existe a multa, que é a autuação, que ela está a 4 pontos na carteira, uma multa média, cerca de R$ 85,00. E também tem a medida administrativa, no caso seria a remoção do veículo do local. A pessoa idosa ou portadora de necessidades especiais precisa ter este cartão de identificação, que é de uso obrigatório e deve ser retirado na CTBEL. Terão de vir aqui a CTBEL, no COAL, que é a nossa coordenadora de atendimento ao usuário. No caso do idoso, ele tem de apresentar a sua identificação, o CRLV do veículo e mais o comprovante de endereço. No caso da pessoa com deficiência, ela tem de apresentar esses documentos e mais o comprovante, o laudo médico, que comprove a sua deficiência com o CID. Esta credencial precisa estar em um local visível para evitar multas e não pode ser plastificada e nem colada no veículo, pois é de uso individual. A partir do próximo ano, será possível parcelar o pagamento do seguro a vítimas de acidentes de trânsito, o DPVAT. O parcelamento será feito junto com o IPVA. Cada estado escolherá se vai ou não adotar a nova medida. Aqueles que optarem por dividir os valores também decidirão como as prestações serão quitadas. O que vale para todo o país é que os carros licenciados pela primeira vez não terão direito a dividir o valor do seguro. O DPVAT cobre casos de morte, invalidez permanente ou despesas com assistência médica. E ainda sob trânsito, a Avenida Júlio César, em Belém, ganhará pistas extras. A ampliação da avenida pretende dar mais fluidez ao tráfego de veículos. As obras devem iniciar em 40 dias e o prazo para a conclusão é de seis meses. A Avenida Júlio César será ampliada para dar mais fluidez ao trânsito. O diretor do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano afirma que inúmeras reclamações decorrem de congestionamentos no local. A gente tem sentido, e isso tem aumentado durante o tempo, muita reclamação a respeito do trânsito entre os dois elevados. Entre a Avenida Centenário e entre a Pedro Alves Cabral na Avenida Júlio César. Como essas obras fazem parte da primeira etapa do Programação Metrópole, nós vamos agora fazer uma readequação nesse trecho. Para adequar a capacidade do tráfego, as obras serão realizadas na Avenida Júlio César, no trecho entre a Pedro Alves Cabral e a Avenida Centenário. O canteiro central será removido e serão criadas duas pistas extras, uma em cada sentido. Também será feita a correção geométrica na curva da Senador Lemos, em frente ao Aeroclube do Pará. A gente tem sentido alguns acidentes naquela área, então nós vamos fazer uma correção do projeto geométrico daquela área. E com isso, eliminar esses riscos de acidente. As obras devem iniciar em 40 dias. O prazo para a conclusão é de seis meses. Começa a valer amanhã um novo modelo do termo de rescisão do contrato de trabalho. Sem ele, os trabalhadores não poderão sacar na Caixa Econômica Federal o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, em caso de demissão sem justa causa. A regra também é válida para o fim de contratos de trabalhos domésticos e ainda que não tenham direito ao FGTS. No novo modelo, deverão ser especificadas as verbas rescisórias devidas ao funcionário e as deduções feitas. Também devem constar no documento o adicional noturno de insalubridade e de periculosidade e as horas extras. Acontece hoje em Belém o segundo Seminário Nacional de Comércio, Negócios e Meios de Pagamento. Além de workshops de redes e mídias sociais, e a repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, o Seminário Econ 2012 acontece em 14 capitais brasileiras. Belém é a 12ª capital. E quem vai falar sobre o objetivo desse evento é a Maria Helena Rosa, que está aqui ao meu lado. Ela é diretora do evento. Muito obrigada por conversar conosco, Maria. Eu te agradeço. Qual é o objetivo do Econ? É levar 12 cidades-sedes da Copa em mais Belém e Florianópolis, levar o comércio eletrônico para essas cidades. Preparar as cidades-sedes da Copa para o comércio eletrônico para a Copa de 2014, né? A pessoa que não estiver na web, ela não vai ser encontrada. Na verdade, os turistas chegam aqui e eles vão procurar os locais, restaurantes, pousadas na web. Agora, a internet tem infinitas possibilidades, né? Qual é a importância de estar colocando a sua empresa na internet? Para você sendo encontrado, né? Que hoje em dia as pessoas procuram, né? Tudo que você vai procurar, você procura na internet. Então, tem muitas pessoas que têm um e-mail lá. Então, a pessoa precisa ter esse conhecimento de que ela precisa habitar o web. Se ela não habitar, ela não vai ser encontrada, né? Então, hoje acaba sendo essencial ter esse... usar esse e-mail. Sim, com certeza. Mesmo a pessoa tendo ainda alguma resistência em relação a isso, a pessoa vai ter que habitar o web. Senão, ela não vai ser encontrada, né? Eu acho que... não sendo muito radical em relação a isso, mas é o que está acontecendo hoje, né? Tudo que a gente vai procurar, a gente entra na internet, né? Agora, diretora, esse é o segundo ano do Econ, né? Ano passado, teve um bom aproveitamento dele? Sim, esse ano a gente até focou mais em redes, no workshop de redes e mídias sociais, que o ano passado não tinha. Então, esse ano está mais completo. Eu diria que cada ano a gente vai aperfeiçoando e vai vendo as necessidades das cidades, né? Então, esse ano ele está mais completo do que o ano passado. Diretora, muito obrigada por suas informações. Isso, eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada também. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. O Tribunal de Contas da União aprovou o relatório recomendando o bloqueio de recursos para 22 obras no orçamento de 2013 e a sua paralisação. Foram encontradas irregularidades em 124 das 200 obras que foram fiscalizadas no programa Fiscobras. O programa faz parte do plano de fiscalização anual que engloba uma série de ações do TCU para verificar o processo de execução de obras públicas financiadas com recursos da União. Agora, o relatório de 2012 será enviado para o Congresso Nacional. Escritores paraenses, juntamente com o Museu Emílio Guilde, prestam homenagens a um dos maiores antropólogos do Brasil. Haverá o lançamento do livro Encontro de Antropologia, uma homenagem a Eduardo Galvão. Um dos editores da obra, o antropólogo Antônio Maria de Souza Santos, juntamente com as amigas Isolda Maciel e Sônia Magalhães, do Emílio Guilde, são os responsáveis pela organização da coletânea, fruto do seminário Eduardo Galvão realizado em 97, aqui em Belém. Eduardo Galvão foi um antropólogo muito importante no Brasil e, sobretudo, para nós aqui na Amazônia. Ele foi pioneiro, é um dos pais fundadores da antropologia brasileira, já que, ele tendo nascido em 1921 e falecido em 76, nesse espaço de tempo de 50 e poucos anos, ele teve uma atuação importantíssima na estruturação da antropologia brasileira e amazônica, e, sobretudo, entre nós, aqui no Museu Emílio Guilde e na Universidade Federal do Pará. O Encontro de Antropologia, homenagem a Eduardo Galvão, traz trabalhos de autoria de antropólogos da Amazônia e outros estados. A publicação é marcada pela diversidade e amplitude temática e fala, muitas vezes, na língua da interdisciplinaridade, além de reunir artigos, testemunhos, ensaios, relatos e lembranças de contemporâneos, companheiros e alunos do antropólogo Eduardo Galvão, o procurador-geral dos índios. O carioca Eduardo Galvão chegou na Amazônia nos anos 40 e, ao ver essa diversidade cultural, se apaixonou pelas questões indígenas. Foram diversas publicações sobre o caboclo e o índio da Amazônia. Ele, muito jovem, ainda com 18 anos, ele saiu do Rio de Janeiro, viajando pelo litoral, e começou a descobrir esse país, as suas belezas e as suas riquezas culturais. E logo ele se deteve na questão indígena e cabocla. E passou, então, a se interessar muito por isso, a estudar e a se engajar em instituições, como o antigo SPI, por exemplo, Serviço de Proteção ao Índio, Museu Nacional do Rio de Janeiro. São mais de 30 trabalhos que falam desde a herança de Galvão para o ensino e pesquisa na antropologia social enquanto disciplina, até os temas e as questões da antropologia amazônica. A obra com mil exemplares foi impressa em Manaus pela editora da Universidade Federal do Amazonas e é um reencontro oportuno em 555 páginas para se repensar os caminhos, valores, conceitos, métodos da antropologia contemporânea. Nós fizemos, em 1997, um encontro em homenagem a Eduardo Galvão, onde vieram profissionais de todo o Brasil para justamente fazer toda uma homenagem a essa figura chamada Eduardo Galvão, pelas suas grandes contribuições na antropologia brasileira. E deste encontro resultaram vários textos que hoje constituem esse livro, que foi publicado em 2011 em Manaus, uma coedição entre o Museu Gild e a editora da Universidade do Amazonas. Foi aprovado o projeto de lei que estabelece o prazo máximo de 60 dias para que um paciente diagnosticado com câncer inicie seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde. Se o caso for grave, o prazo pode ser menor. O projeto prevê a quimioterapia, a radioterapia ou cirurgia, como tratamento previsto dentro do prazo. O texto segue agora para a sanção presidencial e deverá entrar em vigor 180 dias após a publicação no Diário Oficial da União. Uma boa novidade para quem está devendo. Já é possível renegociar dívidas pela internet através do serviço online lançado pela Serasa Experian, que permite ao devedor conhecer as condições de renegociação do débito. Mas não é para qualquer um. Aqueles que poderão usar o serviço receberão uma carta com aviso de negativação, contendo senha para acessar o site. Com o CPF e esta senha na mão, pode-se acessar o site www.serasaexperian.com.br e conhecer as condições propostas pelo credor. Caso essas condições não permitam ao devedor resolver o problema, ele poderá tentar um acordo com melhores condições. Mas cuidado, sempre tem um esperto querendo enganar os menos atentos. Caso você receba mensagens por e-mail contendo links, telete. Um único site com as informações confiáveis é o da própria Serasa Experian. Outro cuidado fundamental é fugir das propostas para limpar o nome sem pagar a dívida. A internet está cheia de golpistas oferecendo serviços deste tipo. Não confie. Até a semana que vem. E o plenário do Senado também aprovou a indicação de Teori Zavascki para ocupar a vaga de César Peluso no Supremo Tribunal Federal. Zavascki foi indicado logo depois que Peluso se aposentou compulsoriamente da corte no final de agosto. O indicado atualmente é o ministro do Superior Tribunal de Justiça, passou por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e teve o nome aprovado pelos membros da comissão. A votação estava pendente em função das eleições municipais. Superação. 18 alunos de uma escola que atua na educação de deficientes visuais em Belém participaram das Paralimpíadas Escolares Brasileiras. Doze deles receberam medalhas. A escola não possui espaço físico adequado para a prática de esportes, mas a sensibilidade da equipe de professoras identifica os alunos que possuem potencial e viabiliza a utilização de outros espaços para treiná-los. Além do esporte, o lugar que ele já ocupa na sociedade, na questão do sedentarismo, da qualidade de vida, da saúde, ainda tem a questão social, do reconhecimento da pessoa com deficiência, do reconhecimento dela mesmo, do seu potencial, da família, de quanto essa pessoa pode ser capaz do que fazer. Jéssica Alves, ex-aluna da escola, compõe hoje a seleção brasileira de golbol, um esporte criado especificamente para pessoas com deficiência visual. Sensação maravilhosa, pois quando eu recebi o convite de postar como segunda técnica do time, poder dar incentivo para os novos atletas que estão vindo aí para a renovação para 2016. Então, para mim é muito gratificante, porque eu saí da Paralimpíada Escolar já direto para uma pré-convocação e saindo já em outubro do ano passado a convocação para Aroméxico. Então, para mim é muito gratificante. O maior desafio, por incrível que pareça, primeiro é a aceitação da família, porque a princípio tem-se a ideia de que a pessoa com deficiência visual é uma pessoa... A deficiência não é visual, é um deficiente total e não é verdade. É uma pessoa com potencial como qualquer outra pessoa que tenha no mundo. As Paralimpíadas Escolares Brasileiras aconteceram de 15 a 20 de outubro em São Paulo. A seleção paraense de esportes paralímpicos em deficiência visual, composta pelos alunos da Escola Álvares de Azevedo, trouxeram para Belém 32 medalhas. Uma recompensa que a gente treina o ano todo para isso e estar lá é como se fosse uma recompensa dos treinos. A gente está fazendo o que a gente gosta. Foi uma experiência, uma nova experiência a cada ano. Apesar de treinar, nova experiência e novos experimentos. Valeu a pena todos os sacrifícios que a gente passou durante o ano todo. Foi bom, muito demais. Foi muito, assim, nervosismo, né? Na hora. Mas foi muito legal. Os desafios são mesmo muitos, mas a recompensa para esses meninos e meninas é maior que as dificuldades. Os candidatos inscritos no Exame de Habilitação em Música da Universidade do Estado do Pará já podem imprimir o cartão de confirmação da inscrição. O exame está dividido em duas provas práticas de caráter eliminatório e valem 30 pontos. A primeira acontece no dia 5 de novembro e a segunda será no dia seguinte. As provas para os candidatos de Belém serão realizadas no campus do Centro de Ciências Sociais e Educação da UEPA e no Conservatório Carlos Gomes. E os candidatos de Santarém e de Vigia serão realizadas no campus da UEPA no próprio município. Com o final do ano chegando, o comércio planeja técnicas para incentivar as vendas. Uma delas é montar uma boa vitrine. Um workshop que acontece em Belém ensina alguns meios simples que podem ajudar a atrair o cliente. Coloridas, grandes ou estreitas, as vitrines atraem olhares. São a porta de entrada para uma loja. Uma pesquisa do Instituto de Estudos e Marketing Industrial mostrou que quase 94% da população se sente influenciada pela vitrine na hora da compra. A gente tem a vitrine que faz entrar ou não. A decisão de entrar ou não na loja é a vitrine. Mas é uma decisão muito rápida. Hoje nós não temos aqueles três segundos que a gente tinha há uma década atrás. Então ela tem que ser envolvente de várias formas. Eu tenho que usar todos os recursos possíveis para que essa ação entre o pensar e o agir seja imediata. A vitrine deve expor as necessidades do cliente, o que ele valoriza e o perfil da loja. Para auxiliar esse entendimento, vitrinistas paraenses participam de um workshop promovido pela Associação Comercial do Pará. Quem quer vender o seu produto, a sua marca, cada vez mais, tem que saber como expor da melhor maneira possível. E dentro de lojistas, nada melhor do que como saber expor a sua mercadoria, o seu produto, na sua loja, da melhor maneira possível. Os olhos vendem, compram, melhor dizendo. Então, quando você vê um produto bem exposto, você acaba tendo aquela vontade de adquirir aquele bem. Esse workshop é focado, basicamente, em cima disso daí, dentro, como eu lhe disse, de um contexto maior do desenvolvimento do empresariado da nossa associação. E, nesse caso, especialmente das mulheres empresárias. A programação é ministrada pela designer Eliana Graziottin, especialista em dinâmica das cores e história da arte. A ideia deste seminário é fazer com que os profissionais aprendam a montar suas vitrines, baseados no perfil da sua loja e utilizando materiais da própria região. Entre as técnicas de iluminação, cores e decorações, os participantes aprendem a dar destaque a produtos fabricados na Amazônia. Eu insisto para que esse pessoal use, porque além de você dar a cara do Pará para as vitrines, você está fazendo com algo regional. Que pena que a gente não tem esse material para usar lá no Sul. Eu falo muitas vitrines que eu gostaria de fazer, isso seria tudo. Porque três ou quatro peças dessas dentro de uma vitrine bastam. Para os especialistas, vitrines bem elaboradas são capazes de transmitir uma ideia ou até mesmo uma sensação ao possível cliente. Hoje não, sempre a vitrine é a coisa mais importante, porque o cliente ao passar, ela que te faz induzir a entrar na loja. Então, a vitrine é o seu cartão postal. Na programação do Festival de Ópera do Teatro da Paz, prossegue a apresentação da Amazônia Jazz Band com o show Quando Jazz Encontra a Ópera. Os ensaios para apresentação do tradicional Festival de Ópera do Teatro da Paz, que está em sua 11ª edição, está em clima de comprometimento em levar o que arde melhor do jazz com toques líricos. Com quase duas décadas de existência, a Amazônia Jazz Band realiza trabalho de difusão da música instrumental entre o público paraense. É formada com elementos remanescentes da extinta Big Band, grupo artístico da Fundação Carlos Gomes. Além de seus concertos em Belém, a banda já se apresentou em vários estados brasileiros e fora do país. É muito bom ter essa oportunidade de viajar e tocar em vários lugares, trocar ideia com vários músicos. Isso soma muito o nosso trabalho e nos ajuda muito a cada vez melhorar a técnica, está sempre procurando fazer o melhor. Ao total, são 21 músicos da Amazônia Jazz Band, trombonistas americanos, pianistas cubanos, saxofonistas e percursionistas brasileiros. Uma mistura de talento, instrumentos e som. Eu creio que isso não é uma coisa muito complicada, apesar de nós termos linguagens completamente diferentes. O clássico tem a sua linguagem, o jazz tem a sua linguagem, mas o jazz tem uma particularidade muito importante, é que ele é flexível. A linguagem do jazz é flexível e nós podemos usar esta linguagem jazzística em qualquer gênero musical, em qualquer estilo, através da sua flexibilidade rítmica, harmônica. Então nós podemos mudar muitas coisas. O resultado desse projeto é a execução de obras para a orquestra de jazz, buscando agregar valores à sua sonoridade. A orquestra Jazz Band traçou um novo percurso, agora rumo à música dos excelentes compositores brasileiros e especialmente os paraenses. Esta noite, o Festival de Ópera terá a apresentação única da Amazônia Jazz Band, que levará ao público o concerto Quando Jazz Encontra Ópera. Nós vamos oferecer ao público o que tem de melhor neste concerto, vai ser uma novidade neste festival, a Amazônia tocando músicas diárias, temas famosos, com uma linguagem jazzística. Eu acho que isso por si só já é uma grande expectativa das pessoas que conhecem as áreas, ou mesmo que não conheçam, e vão ter oportunidade de escutar este concerto da Amazônia Jazz Band com essa linguagem jazzística em cima das áreas famosas de óperas. E ainda falando sobre o décimo Festival de Ópera da Amazônia, será amanhã, sábado e domingo, a apresentação da segunda ópera do Festival João e Maria, baseada no conto infantil dos irmãos Green, ela é considerada a ópera de maior sucesso de público já montada no Brasil. Antes do ensaio geral da ópera João e Maria, maquiagem e muita concentração para deixar os 72 personagens da obra clássica prontos para apresentação. João e Maria é uma ópera de formação de plateia e está completando o seu décimo ano de montagem no Brasil. É cantada em português. A história é baseada no famoso conto dos irmãos Green. O ator e solista Leonardo Neiva diz que a tradução da ópera de alemão para português é um atrativo para as crianças no país. Eu acho que aproxima mais o público, né? É uma montagem alegre, vibrante, né? Colorida. Então, acho que tem tudo a ver com quem foi criança, todo mundo que foi criança, né? Como eu, eu lembro que eu tinha uma coleção de livrinhos, né? De infantis, assim. E tinha um, dentre eles, tinha o João e Maria. Eu lembro que até aquela parte acrílica que você via duas imagens, né? Via a bruxa e tal. Então, acho que isso resgata um pouco essa coisa que foi deixada de lado. Hoje, as crianças estão muito ligadas a computador, né? A usar o iPad, o iPod, essas coisas todas. E a ópera, ela vem com essa magia. Então, ela cria toda essa atmosfera colorida e vibrante. Fala ainda como é viver o pai de João e Maria. É uma história simples. A música é muito complicada. É uma música rica. Então, assim, aos ouvidos de quem escuta, ela parece ser simples. Mas pra gente que interpreta, é uma música extremamente difícil. Extremamente difícil pra orquestra. É uma obra dificílima, complicadíssima pra se executar. Mas pra se ouvir, é muito gostoso de se ouvir. Luciana Bueno interpreta João. É muito diferente, porque é uma criança e é um menino. Então, assim, é... Precisa de muita energia, né? Porque o menino, a atitude dele é sempre pular, brincar, saltar. Tem muita energia, mais do que a menina. E é uma música extraordinária. Então, eu tô, assim, super feliz de poder viver esse papel. É um grande privilégio pra mim. Larissa Alvarazi já está há cinco anos como solista e atriz na ópera. E diz que fazer o papel de Maria é divertido. É uma menina travessa, esperta, né? Não para um minuto de cutucar o irmão. Eles estão sempre brigando. Mas por trás disso, ela tá sempre ali contando com a segurança do machinho, né? Do irmão. Então, eles estão sempre muito unidos. E passa essa mensagem pra família. Por isso que é um espetáculo pra família. Que vem filho, vem pai, vem mãe, vem avó. Porque, no final, eles são... Eles dão tudo certo porque eles são muito unidos. São quase duas horas de apresentação. A ópera João e Maria encanta, traz magia e brilho numa história cheia de animaizinhos, bruxas, duendes, um cenário que envolve com as cores. A plateia com os cantores, bailarinos, coral infantil e muitas atrações que fascinam e nos fazem a ser criança novamente, por meio do Teatro Negro. O Teatro da Paz ficou lotado de crianças e adultos. Esta é a primeira vez que a ópera João e Maria se apresenta em Belém. A gente sempre tem muita expectativa. A gente espera que o público goste do espetáculo, como em qualquer outro lugar, né? E a gente espera que o público venha, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, que se divirta, principalmente. E amanhã a ópera será apresentada às 8 horas da noite. E no sábado e no domingo as sessões serão às 5 horas da tarde. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!